oi gente bom dia são parcialmente sete horas da manhã estou no porto de manaus tá é como eu mostrei viagem de tefé manaus vou estar mostrando de manaus até fé tá bom essa viagem fica até o final do vídeo para conferir tudo galera mas antes de o vídeo começar gostaria de pedir a você ainda que não é inscrito se inscreva no canal deixe aquele like aquele comentário com certeza eu vou estar respondendo vocês tá bom forte abraço e vamos embora confira o vídeo galera são parcialmente meio dia o barco tá deixando o porto de manaus vamos sair e ali ó é a famosa ponte do rio negro a ponte ela dá acesso em vários outro município como manacapuru vários outros e aí e aí a unidade de berinha aí e 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 aí o segundo dia da viagem que no par e daqui a pouco as nove horas para 10 horas a gente vai fazer a na primeira escala, tá bom? na cidade de Codajás o município interior aqui do estado e eu vou estar mostrando pra vocês tá bom? a chegada e a saída de Codajás, ok? galera, veja a inteligência do homem, ó a inteligência do homem o homem consegue puxar uma embarcação, tá? em cima de um flutuante, ó olha só, essa é a criação de ribeirinho ó, o barco em cima de um flutuante, muito louco o barco começa a se aproximar aqui do do terminal de Codajás Codajás tem um terminal lindo difícil, o piloto ele tem que ser um profissional, tá? porque a força da correnteza é muito forte e daí o comandante ele tem que ser, tem que ter muita experiência, tá? mas a gente confia, eu entendo um pouco de comando de dirigir, né? embarcação e quando a máquina tem força resolve o problema só que uma tracação dessa aqui, ó ela não aceita erro, tá? o erro tem que ser 0.0 não pode errar porque qualquer vacilo pode acontecer um grave grave acidente, tá? atenção atenção, atenção, senhores passageiros o barco tá dando sinal que tá chegando aqui na cidade de Codajás então aqui ó o pessoal vai viajar, fica tudo já preparado aí que assim que ele atracar do lado, as pessoas entram e outras pessoas que vai ficar já vai saindo pra seu destino esse é o momento da atracação, o momento mais mais tenso os passageiros aí que vai ficar já estão saindo outros entrando e aí 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 Estamos deixando o porto de Codajás nesse momento, deixando o porto de Codajás perto O porto de Codajás é o porto de Codajás. Codajás é o porto de Codajás. Codajás é o porto de Codajás. Hoje a gente está acontecendo uma forte ventania nesse momento. Codajás é o porto de Codajás. 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 Tchau. Tchau. Ela é certa em cima do boi, né? Boi de mantoalho bom. Boi de mantoalho bom. Boi de mantoalho bom. Boi de mantoalho bom. Boi de dois pés. Boi de mantoalho bom. Boi de mantoalho bom. Boi de mantoalho bom. Boi de mantoalho bom. Galera, a melhor parte desse vídeo vai vir agora, tá bom? Eu vou estar mostrando para vocês os ribeirito. O que é os ribeirito? Os ribeirito são os ribeirinho mirim. Ou melhor, as crianças, tá bom? Então, no decorrer dessa viagem que eu fiz, a gente passa em frente a uma comunidade. Nós passamos num barco que eu vim. E onde essas crianças, eles entram dentro de uma canoa e vão até ao encontro desse barco. Eles ficam bem próximo do barco. E os passageiros, as pessoas que viajam, compram melito, compram bolachinha, até roupa, um monte de coisa. Essas pessoas jogam para essas crianças, para esse ribeirinho, tá bom? Então, eu vou estar mostrando aí para vocês, tá bom? É muito bom, é muito legal isso da gente se ver, a solidariedade das pessoas que viajam com os ribeirinhos, tá bom? A partir de agora, fique com imagens espetaculares dos ribeirinhos tentando pegar melito, bolachinha e várias outras coisas, tá bom? Bora conferir. Vale. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.